E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de 200 cruzados novos com carimbo de 200 cruzeiros. Vamos então para o vídeo de hoje passar um pouco mais de informações e também valores atualizados já para o ano de 2022. Isso mesmo pessoal, valores atualizados segundo o catálogo do ano de 2022 como base de referência para essa bela cédula aqui que está no estado de Soberba, o ano dela é de 1990, tá bom? Vou estar passando aqui um pouco mais de informações. Aqui a gente tem a Eifige Simbólica da República, tá bom? Vou estar aproximando aqui um pouco mais e notem que aqui a gente tem as microchancelas, que são as assinaturas. Um pouco mais aqui embaixo temos o número de série da nossa cédula aqui em questão, que é o 2325. Lembrando que o número de série são sempre os quatro primeiros números, tá bom? Como eu mencionei, temos aqui escrito República Primeiro Centenário, tá bom? Aqui no centro temos o carimbo de 200 cruzeiros, ou seja pessoal, essa cédula aqui que valia 200 cruzeiros novos passou a valer 200 cruzeiros com carimbo, tá bom? Mais aqui ao lado, escrito Banco Central do Brasil, mais aqui embaixo temos o mesmo número de série que eu acabei de mencionar para vocês, que é o 2325, tá? Vou estar mostrando aqui agora o outro lado, porque assim vocês não perdem nenhum detalhe, realmente uma bela cédula com bom estado de conservação, como eu mencionei, no estado de subiva, tá? Aqui a gente tem pessoal, escrito aqui, deixa eu aproximar aqui um pouco mais, ó, escrito aqui Pátria, tá bom? Olha o de Pedro Bruno. Realmente é uma bela cédula de 200 cruzeiros com carimbo do ano de 1990. Vamos então agora para os valores, como base de referência, o catálogo do ano de 2022, tá bom? Vamos lá então. Número de série que se inicie do 1965 ao 2683, se for no estado de MBC, R$3,00, subiva R$10,00. Ou seja, segundo o catálogo do ano de 2022, essa minha cédula aqui está valendo R$10,00 como base de referência, o catálogo, tá? Como eu sempre falo, catálogo é base de referência, tá bom? Então, se for no estado de flor de estampa, R$20,00. Agora eu vou estar passando valores como base de referência, o catálogo do ano de 2022, o número de série de reposição. Como eu mencionei, o número de série de reposição tem uma asterística aqui na numeração, tá bom, pessoal? Vamos lá então, ó. Número de série de reposição que se inicie do 0002 ao 0003. Se for no estado de MBC, R$10,00, subiva R$20,00. E no estado de flor de estampa, R$60,00, segundo o catálogo do ano de 2022. Agora eu vou estar passando para vocês um item de reposição, tá? Que é a série 1725, ou seja, foram estampados 5 mil exemplares, tá bom? Vamos lá então, ó. Número de série que se inicie do 1725 ao 1725. MBC, R$150,00, tá? Se for no estado de subirba, R$300,00. Se for no estado de flor de estampa, segundo o catálogo aqui do ano de 2022, R$750,00. Para esse número de série, como eu mencionei para vocês, R$17,25,00, segundo o catálogo do ano de 2022. Tá bom, pessoal? Bom, desde já eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok? Desde já, quero agradecer a todos. E até o próximo vídeo.